Você que sempre nos acompanha sabe muito bem qual é o diferencial do Jornal do Meio-Dia, a agilidade. Assim que o fato acontece, a gente traz aqui aos nossos telespectadores e nos chega a notícia de que um trabalhador morreu em uma obra. Rosane Ferraz tem mais informações ao vivo, Rosane. Sim, Luciana, essa obra que fica aqui aos fundos, no setor Santa Genoveva, em uma empresa de máquinas pesadas, você percebe aquela construção lá aos fundos? Então, a informação é que esse pedreiro de aproximadamente 50 anos, que estava trabalhando nessa obra, teria morrido. A informação do corpo de bombeiros é que ele morreu no local, durante a construção de uma parede que teria desabado sobre esse operário. Outra informação é que esse pedreiro é casado e que tem filhos. A gente segue acompanhando, há pouco a Polícia Técnico-Científica chegou aqui ao local desse acidente. E maiores informações você confere no Jornal Serra Dourada. Volto com vocês. Sim, você continua acompanhando tudo o Jornal Serra Dourada, então a reportagem completa.